Olá, meus pequenos! Tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje é sobre matemática e nós vamos aprender sobre mais um número novo, o número 7. Olha só, a gente vai ver aqui na imagem o número 7 aparecendo aí para você. Olha só aqui, o número 7. Olha só, e ele está mostrando aí nas mãozinhas dele como é que faz o sinal número 7. Você sabe como é que faz? Assim, 7, 7 dedinhos. Hoje nós vamos aprender sobre o número 7. Só que quando a gente pensa, nossa, o número 7, a gente já aprendeu tantos números, né? A gente aprendeu sobre o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o 5, o 6 e hoje nós vamos aprender sobre o 7. Sete dedinhos, certo? Olha só aqui, nós vamos ver no próximo uma imagem bem legal. Olha só aqui o número 7. Nós temos um carrinho que está passando aí, ó, pela rua e aí é o movimento que esse carrinho vai fazer. Olha só aqui, ó, esse carrinho saiu daqui e depois ele desceu para ele chegar bem aqui. Nossa, que legal! Esse é o sinal do número 7, olha só. Vem daqui, dobra para cá e depois ele desce. E quando a gente te fala sobre o número 7, a gente já lembra de um desenho, um desenho animado aí, ó, que tinha sete anões. Olha só o que vai aparecer bem aqui para a gente, ó. Olha a branca de neve, a branca de neve e os sete anões, que é o número que a gente está aprendendo hoje, ó. Sete. Olha só aqui, ó, ela dançando com todos os anões aí. Se você ainda não assistiu esse desenho, a professora vai deixar um link aqui embaixo para você assistir, certo? Os outros que já conhecem sobre esse desenho, olha só como ela está aqui, ó, muito feliz porque ela encontrou novos amigos e eles são sete amiguinhos, ó, sete anões. Vamos ver aqui a nossa atividade de hoje? Olha só aqui, no próximo que vem a nossa atividade. Olha só aí quem apareceu. A branca de neve bem aqui, ó. Nossa, ela está segurando uma maçã. Se você já assistiu o filme, você sabe dizer porquê, né? E olha só aqui, ó, nós temos os sete anões. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Os sete anões. Isso mesmo. Número sete, que é o que a gente está aprendendo hoje. E os sete anões aqui, ó, da branca de neve. Que legal, não é verdade? Vamos lá para a nossa atividade? Olha só aqui, ó. Nós vamos ver aqui, no próximo, uma atividade que a professora trouxe para você fazer. Olha só, é para colorir. Como a gente viu ali na próxima imagem, a branca de neve estava segurando uma maçã e era uma maçã envenenada. Se você ainda não assistiu, corre para assistir esse desenho animado. Olha só aqui, ó. Pinte as maçãs mordidas usando a cor vermelha. E olha só as maçãs mordidas aqui, ó. São essas aqui, ó. Essas. Você vai pintar usando a cor vermelha. Foi a maçã que a branca de neve mordeu, ó. E ela, ó, dormiu. Sim, ela caiu num som profundo. Até que apareceu um príncipe, não é verdade? Olha só aqui, ó. Na próxima atividade, nós vamos ver o que a gente vai fazer. Olha só a branca de neve aí e os sete anões aparecendo. Então, essa atividade é livre. Você vai pintar nas cores que você quiser. Mas lembrando que nós devemos usar somente as partes daqui de dentro do desenho, ó. A gente não pode pintar essas partes daqui de fora. Só tem que pintar essas partes daqui de dentro. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado de aprender sobre o número sete. E nós aconselhamos logo com a historinha, que é da branca de neve e os sete anões. Certo? Vamos lá. Não esquece de enviar fotos ou vídeos que eu vou estar aguardando. Até a próxima. Tchau!